Quando Jesus tinha 13 anos de idade, ele ouvia uma voz que dizia, vá ao Tibete e faça a sua iniciação. E ele foi, andou três meses a pé, chegou com os pés cheios de bolhas, na caminhada dele um dava comida, outro expulsava, e ele chegou no Tibete. Lá, aqueles grandes iniciados eram sete clarindentes, e tinham o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, recebiam as informações do céu e iniciavam as pessoas. As pessoas, assim, alguns, alguns desses ministros foram iniciados lá, Araquem foi iniciado lá, né? E eles olharam para aquele menino e disseram, pelo poder daquele menino, eles disseram, não tenho condições de iniciar o céu. Ele disse, mas eu vi em nome do Pai para fazer a minha iniciação aqui. E eles, então, colocaram sobre eles o manto, o lé-sol, e Jesus também, pela sua humildade, colocou sobre ele. Quando ele foi entrando no castelo, ou para fazer as iniciações, ele viu a luminosidade daquele castelo, o poder que tinha ele. Ele voltou e tirou as sandálias. E, quando tinha recebeu dos planos espirituais e assumiu o compromisso de desenvolver o médium neste aparelho, nessa corretinha que era no espaço, Pai Santa Branca disse a ela, vá ao Trino de Eixim, no espaço. O Trino de Eixim é uma casa transitória muito grande, onde estão todos os guardados ali. os poderes de Jesus, o que ele fez, a caminhada dele está ali. Então, eles foram, junto com o Pai Santa Branca, assumir o compromisso de uma iniciação deste plano físico. Mas quem faria essa iniciação? Quem tinha capacidade para fazer? Ninguém. Aí, ela foi na legião, na legião do Divino Dalai, o Divino Dalai, ele vive na mesma dimensão de Jesus. O Divino Dalai ama. É uma curte imensa. Que convive ali com Jesus. No invés do Divino. E falou com eles, se eles poderiam, então, fazer as iniciações. E eles, então, se comprometeram de 15 em 15 dias. Um e especiais. e a tia, então, assumiu a responsabilidade com eles. E o Pai tem que incorporar, porque foi quem assumiu com eles essa responsabilidade. E assim, meus irmãos e meus mestres, para quê? Para que nós pudéssemos receber sete mantras de força sobre o reflexo. Para que nós pudéssemos formar esses sete mantras um atom de força. Para que esse atom de força se inflame e se dispõe pela dor alheia. é a lei de auxílio. A maior a maior o maior ato que o ser humano pode fazer nesse ano é a lei de auxílio. Muito bem. Mas o Pai Seta Branca não parou aí. Porque ele queria, ele prometeu a Jesus nesse fechamento de ciclo milenar ele formar nesse plano físico algo chamado sistema poder iniciático. Ele foi na legião dos encantados e os planos luminosos a corrente branca e a corrente maior se propuseram a projetar a força iniciática para juntar com esse nosso atom de força que é chamado esse atom de força eles chamam de força vital força do pé do físico. E eles forneceriam as energias extra-etérica as energias dos planos luminosos. Para nós recebermos isto esta energia nós tínhamos que fazer uma coisa chamada elevação de espada que é o cruzamento da força evangélica com a força iniciática. Para que nós pudéssemos receber então a elevação de espada a invocação ali na vira na presença divina que se registra nos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso aonde o homem físico não tem a capacidade de ir. É algo seríssimo faz-se a elevação cruza as forças evangélica com a força iniciática. Então você passa a ser então um poder. Um poder. E aí começou então a grande jornada de Pai Certa Branca com esse povo. Dentro do compromisso que ele fez com Jesus. No fechamento do ciclo seríamos nós iniciados nós que eu digo de um modo geral os iniciados que tem todas essas consagrações responsável para a formação do primeiro ciclo e do terceiro milenio. Seria a esperança do universo. Seria a esperança do universo. E nessa etapa que nós estamos vivendo ainda há esse tipo de coisa. Os julgamentos. Né? Ah, aquele é bom e aquele não vai nada que ele é ofendido. Há os julgamentos. Há as falsidades. Não é assim? Há uma série de coisas que não condiz com a doutrina. Acontece. mas cada mente é um universo. Amanhã nós vamos sair desse plano físico de hoje. E vamos ver o que nós tínhamos que fazer, o que foi possível fazer e o que nós deixamos de fazer. Né? Em contrapartida, esses espíritos por quem nós temos dívidas de Esparta, da Grécia, da Pérsia, aonde fizemos as grandes atrocidades. E eles também fizeram, porque eles não conheciam a lei do amor. Eles conheciam a lei do dente por dente, olho por olho. Né? Eles também não eram bonzinhos, não. Mas nós somos muito mais do que eles. esses espíritos estão nas legiões. Estão nas legiões. Para que nós pudéssemos resgatar essa dívida kármica, então tem uma coisa chamada prisão. Prisão e nenhuma entidade, nenhum ser tem capacidade de dizer você está prisioneiro. Não, senhor. A tia foi na legião e viu como é que funcionava isso. O seu o seu cavaleiro ou a sua dívida vai preparando aquele espírito. Vai preparando aquele espírito. Quando ele está consciente, preparado, aí vem a sua intuição. puxa, estou com a vontade de subir na prisão. Eu não sei porquê, mas eu sonhei com coisa daquilo. Você recebe alguma informação do céu. Assume aquela prisão, vai pegando os seus bônus. Cada bônus daquele vale quatro. Dois para quem dá e dois para quem recebe. se você fizer uma prisão dentro de uma conduta doutrinária. Vai vir alguém para te ferroar, vai vir alguém para te aborrecer, vai vir alguém para te tirar do sério. Não é? E você deve sempre pensar, é, eu estou respondendo. Não é? E tem toda a paciência do mundo, porque você não sabe. Aquele cavaleiro traz aquele espírito ali pertinho e vai dizendo, está vendo? Ele está pedindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele está pedindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele vai também se compadecendo. No dia do julgamento, eles vêm a uma certa altura. Aquele negócio de incorporar o espírito lá, o comprador lá na Via Sagrada, é conversa fiada. Não existe isso. Ou então, a clarimidente mentiu. O que que ela falou? Ela disse, se eles vêm na rede magnética, ficam a certa altura ali no turigão, ouvindo o julgamento, ouvindo toda aquela preparação, depois o preto velho incorpora, dando aquele passo naquele médio, encerrando a prisão dele. E eles voltam para a legião, conscientes, dos monos que receberam, da energia que receberam, do julgamento que eles passaram, e aí, eles vão para as grandes filas do canal vermelho. Para a libertação. Graças a Deus. Mas, Santa Branca prometeu resgatar as nossas dívidas, como ele disse, Jesus prescreverá os vossos restos cárnicos, e melhor cumpriréis esta missão cinética. Então, eu sempre vim falar isso. Então, por você ser um médio do amanhecer, acabou sua dívida? Não, não acabou. Mas, é que nós temos essa prisão que ninguém do mundo nunca teve, essa prisão espiritual. Nós pegamos nossos bônus, resgatamos, há o julgamento, esses espíritos voltam para Deus, então a nossa dívida foi eliminada. Com aquele espírito. Mestres, nós estamos num pedacinho do céu. Agora, claro, depende de cada um. Né? Depende de cada médio, cada mestre, você desenvolveu, recebeu as informações ordinárias, fez a sua iniciação, fez a sua elevação de espada, você é o mestre. E é responsável por você. Samarana, para ela alcançar os mundos luminosos, junto aos cavaleiros verdes, cavaleiros verdes, foi quando terminou a última dinastia, aqueles cavaleiros que prenderam Jesus, eles viram os fenômenos de Jesus e acreditavam em Jesus, mas tem que seguir a ordem dos bens, senão eles também eram sacrifitados. Então, foi acabando os reinados a última dinastia, quando acabou a dinastia, eles se juntaram no sul da França, num lugar chamado Vário dos Reis, onde teve alguns faraós também ali, monges, e formaram então ali, ligaram a mente para Deus Pai Todo-Poderoso, o mesmo Jesus de Nazaré, e formaram então o Mundo Verde. É por isso que a Mundo Verde, veio do Mundo Verde em Missão Especial de Manoal Varela. E Samarana no espaço, para ela alcançar o Mundo Verde no espaço, ela teve que resgatar a dívida dela. E ela saiu da Legião pegando bônus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do julgamento, era um espírito que ela tinha uma dita imensa. No dia do julgamento, ela ali, e eles foram falando e falando, e o próprio espírito pediu a libertação dela. Música